Falar da seleção portuguesa sem falar dele é quase impossível, o futebol é a sua vida e tudo o resto são as histórias que ele criou graças à profissão que escolheu. Já não joga profissionalmente, mas não está parado, tirou o curso de gestor desportivo, espero não estar a dizer nada de errado, trabalhou em cargos de assessoria e de direção e até ganhou uma prova de canoagem. Dizem também que tem a mania das limpezas. É com grande honra que apresento o Nuno Gomes. Olá! Olá! Diz-se tudo bem? Não me enganei a nada, até a prova de canoagem. Sim, a licenciatura foi de gestão desportiva, mas a licenciatura desportiva é por aí também. Olha... A mania das limpezas. Pois, foi a tua filha que disse isso. Podemos falar sobre isso. Se calhar ela é que é muito suja para aquilo que tu... que são os teus critérios. Nós conhecemos há alguns anos, a primeira vez que nos conhecemos, até eu era estagiária na rádio ainda, foste muito querido com toda a gente, deste autógrafo de toda a gente, tu és sempre assim, és essa pessoa que sempre foi simpática com as abordagens, sempre gostaste de... Sim, eu... Nunca recusaste um autógrafo, por exemplo? Não. Acho que não me lembro de ter feito isso. Como é óbvio, há dias que estamos... Não te apetece. Menos bem dispostos que outros, não é? Mas... Mesmo antes de ser conhecido, daquilo que me lembro da minha infância, porque eu sou péssimo em memórias, mas eu dava-me bem com toda a gente, na escola, no colégio, dava-me bem com todos e com toda a gente, e portanto nunca fui pessoa de... Sei lá, de não cumprimentar alguém, de não falar com as pessoas. E depois, sempre também senti que seria o dever, entre aspas, de uma figura pública, neste caso um estudelista, dar o exemplo para os mais jovens. E portanto, sempre me preocupei também um pouco com essa parte, que é o ser conhecido, tem os seus prós e contras. Claro. Tu dizes, li numa entrevista, que tu dizes que dás sempre confiança às pessoas. Confias muito nas pessoas. Isso já te prejudicou? Eu não dou confiança. Sim, dou confiança no sentido... Sim, nesse sentido, sim. Ou seja, acreditas sempre no lado que a pessoa está com boas intenções, não é? Exatamente. Eu confio demasiado nas pessoas. Assim, de repente, não me lembro assim de me terem magoado, tanto que me venha à cabeça logo. Mas, no mundo de futebol, principalmente, quando estamos no auge, há pessoas que se aproximam muitas vezes por interesses. Mas sempre soubeste identificar essas pessoas. Sim, apesar de... Eu nunca... Eu parto sempre do princípio que as pessoas... Que não, não é? E aquilo que estão a dizer, que estão a ser verdadeiras. É essa confiança que eu falo. Exato, claro. Não... No início, não tenho filtro. E, às vezes, nós desiludimos com as pessoas. Pois, é normal. Antes de falarmos de futebol, parece impossível que a tua vida possa existir sem uma bola, não é? Mas tu ganhaste uma prova de K1 na barragem de Crestuma. Nós perdemos um canoísta. Ainda havia ali essa hipótese, ou não? Eu já jogava futebol, mas ao mesmo tempo praticava canoagem. Sempre adoraste desporto, então. Houve uns meses que, ao mesmo tempo, também fiz handball. Meu Deus, como conciliar? Guarda-redes! Era da guarda-redes de handball, até que houve uma vez que perdemos por 20 e tal, e se calhar isto não é para mim. Não é para mim. Mas houve uma altura em que eu tive mesmo que decidir, porque essa história da canoagem eu estava também a levar a sério, embora, quando o verão acabava, eu tinha mais dificuldades. Pois. Porque exigia muito sacrifício, e eu preferia sempre o futebol, não é? Mas a canoagem sempre foi um desporto que eu gostei de fazer. Ainda fazes, assim, em lazer. Sempre houve bons atletas na minha zona em Amarante. Não, ultimamente, já não me lembro das vezes que pratico a canoagem. Mas, para concluir, houve uma altura em que eu estava federado, não era a nível nacional, mas era a nível associativo, da Associação do Porto de Canoagem, e na Associação do Porto de Futebol. Portanto, havia ali um... Um conflito. Um conflito, e vieram dizendo que eu tinha que mesmo... Tinhas que escolher. Federado nas duas. Seria quase um caso único, não é? E como é que alguém com a mania das limpezas aguentou tantos anos a trabalhar dentro de um balneário masculino? Fazia-te confusão isso. Não, arrumava muitas vezes o balneário. Arrumavas o dos outros. Muitas vezes, muitas vezes. Embora as equipas tenham pessoas para... Para isso, claro. Para esse fim. Mas, apanhei balneários em que muitas vezes eu... Porque eu era, muitas vezes, capitão, mas também, muitas vezes, era o último a sair. E, portanto... Deixavas tudo a arrumar. Ficava, olhava para o balneário e via que não eram... Não estavam reunidas as condições para que as pessoas que trabalhavam pudessem fazer o seu trabalho em condições. E, muitas vezes, ajudei o roupeiro, o técnico de equipamentos a arrumar, a apanhar coisas de chão e a pôr-la no vídeo de sítio. Mais uma vez, a dar o exemplo. Quem foi o jogador mais desarrumado com quem te cruzaste? Até mesmo em estágio, não é? Que vocês, às vezes, dormiam em quartos em conjunto. É... É mau dizermos... Não é mau, mas... Pode ser que ele já tenha melhorado. Mas, não, já deixaram-nos jogar também com o meu. Talvez o Mikoli era uma pessoa muito desarrumada. Ok. O Katsuranes também era. Pronto. Esses dois. Ok. Se calhar era cultural. Sim, podia ser. Assim, mais sul da Europa, somos mais arrumados. Podia ser. Ou então era exagero meu. Exato. Então era a mania das limpezas. Eu ouvi dizer, aliás, foi teu irmão que me disse, que tu apanhaste uma bebedeira com 11 anos. Ai lá. Como assim? Foi por engano, certo? Achavas que era água. Sim. Foi. Foi mesmo isso. Foi uma brincadeira de rapazes inconscientes com 11 anos que tinham acabado as aulas. Fomos jogar futebol para o jardim de uma casa que havia ali perto do colégio onde eu andava. Estávamos no jardim e a bola entrou para dentro de casa, uma coisa assim, e nós... Já foi há séculos, não é? Que essa garrafa se agarrou às mãos dele. Percebe. E nós depois ficamos a olhar para aquilo e começamos a... Curiosos, começamos a provar e eu e outro colega excedemos um bocadinho. E fomos parar ao hospital. Fomos parar ao hospital. E depois ficou tudo bem? Tiveste de fazer uma lavagem, uma coisa assim? No dia a seguir, quando acordei estava tudo bem. Oh meu Deus. Desmaiei tudo. Os seus pais devem ter apanhado um susto. Os meus pais apanharam um susto enorme. A minha mãe, quando eu acordei, estava lá agarrada às minhas perninhas a chorar. O meu pai... A querer bater-te. Pois. Ele só me deu uma. Foi o que chegou. E eu percebi que não era para brincadeiras mais. E quando é que tu percebeste que tinhas realmente talento para jogar à bola? Porque já percebi que jogas desde sempre. Sim. Mas aquela noção de que se calhar eu posso fazer disto vida. Isso foi um bocadinho mais tarde. Embora por volta dos 9, 10 anos, quando eu comecei a jogar no Amarante, aquilo que as pessoas me iam dizendo, não é? É que eras bom, não é? Nós começamos a acreditar que somos melhores que os outros, ou que temos uma melhor qualidade. E já jogavas avançado nessa altura? Já. Eu sempre joguei à frente. Sempre joguei à frente. Gostava de estar à frente, de marcar gols. Exato. E porque na altura também não se corria tanto. Ou seja, os avançados eram para marcar gols. Sim, sim, sim. Ficavas ali à espera que a bola chegasse, não é? Mas foi um bocadinho mais tarde, quando eu saio do Amarante para ir jogar para o Boa Vista, com 15 anos, é que eu começo com maior seriedade a pensar em... Até porque aí tiveste que sair de casa, não é? E a coisa tornou-se um bocadinho mais séria. Sim, nessa altura foi difícil a saída de casa, mas foi exatamente isso, uma aposta na Carrano. E nessa altura, com 15 anos, também foste logo chamado para a seleção. Sim. E ganhaste o campeonato de sub-18. Isso já... Já tinhas 18? Sim. Mesmo? Já sub-18. Já fomos campeões da Europa em sub-18. Mas comecei na seleção com 15 anos. No sub-15. Meu Deus. Quando se realiza assim um sonho, porque isso é o realizar de um sonho, não é? Tão novo, com 15 anos. Como é que depois do sonho ter sido realizado, e depois vá, dos anos todos de futebol, que acredito que tenham sido os melhores anos da tua vida. Mas, por exemplo, agora, ou quando terminaste mesmo a carreira, quais são os objetivos? Ou como é que a pessoa volta a encontrar aquele brilho para continuar a ter, assim, grandes momentos de felicidade? Claro que tens, obviamente, mas quais são as estratégias? Porque deixaste de ter o teu grande sonho, não é? Claro. Sim. É pertinente essa questão. Porque eu também penso nisto na minha profissão, percebes? Embora a tua profissão seja muito mais longa do que... Pois, talvez, talvez. Mas tu, quando começaste, também já tinhas essa noção, não é? Uma coisa que os jogadores de futebol já sabem. Desde o início que... Sim, embora não queiram. Eu costumo responder a essa pergunta da seguinte forma, que esses foram os melhores anos da minha vida, não é? Porque até prova em contrário... Foram mesmo. Esses foram mesmo os melhores anos. Nós estamos, quando começamos a carreira, estamos um bocadinho formatados. No sentido de saber que, por volta dos 30 e poucos, 30 e muitos, às vezes, conforme o jogador, a carreira vai acabar. E hoje em dia, há muita gente à volta do futebol, e também dentro da área, que alerta para aquilo que é o pós-carreira de um futebolista. Se calhar, antigamente, os jogadores não estavam tão bem preparados para aquilo que vêm a seguir, não é? E eu, na altura, se calhar... Por exemplo, uma coisa que eu sabia era que não queria ser treinador. Quando acabasse de jogar, não tinha essa... Essa ambição. Não era vocação, mas não tinha essa ambição. Mas que queria ficar ligada ao futebol, não é? De uma forma ou de outra, gostaria de ficar ligada ao futebol. E foi o que fiz. Fui-me preparar, embora somente depois de acabar a carreira, fui também preparar com... Sei lá, tirei a licenciatura, tirei outras pós-graduações para estar preparado para o mundo de futebol, para várias áreas que é possível um jogador de futebol trabalhar depois de acabar a carreira. Mas... Mas confessas que é difícil. Nunca é a mesma coisa... Claro, do que o antes. ...daqueles tempos em que éramos jogadores. E foi aí que, então, surgiu o curso na UAL. Ainda estás na UAL, não estás? Não, já acabaste. Já acabaste mesmo? Podias ter seguido para outra... Já ser professor, sei lá. Mas tiraste o curso com pessoas mais novas do que tu. Sim. A maior parte delas era... Embora uma era a mais velha. Ok. Como é que tu fazias os trabalhos de grupo? Ou não fazias? Fazíamos. Fazíamos trabalhos de grupo. E gostaste? Porque tu não tinhas passado por essa experiência ainda, não é? É engraçado porque... Uma ou outra pessoa... Eu conhecia já. Também era... Jogava no Benfica na altura de estar no Sporting, que é o Carlos Carneiro, do ano de Futebol, depois também tinha o Portela, havia... Ou seja, até era um curso que estava muito relacionado já com... Ligado ao desporto, mas havia outros que não tinham nada a ver com o desporto e que estavam lá porque gostavam do desporto ou de futebol ou de outras modalidades e que queriam aprender. Mas sim, jovens com 18, 19, 20 anos, que eu fiquei amigo e fiz vários grupos de trabalho com eles, foi engraçado a reação das pessoas porque no meu primeiro dia de aulas... Imagina. Nunca me vou esquecer. Conta. No meu primeiro dia de aulas eu cheguei assim muito em cima da hora, porque eu já estava a trabalhar no Benfica, cheguei muito em cima da hora e não sabia onde é que era a sala. Sim. E a cadeira, era uma cadeira em que era conjunta com outros cursos. Ok. E, portanto, a aula era no auditório. E muita gente. E eu entrei e estavam 40, 50 pessoas. E a professora a falar para eles e eu entrei, assim muito tímido, olhei para eles, eles olharam todos para mim e eu perguntei se era ali a aula da professora e ela, é assim, senhor, faça favor de sentar. Eu fui, sentei-me, as pessoas olhavam a mim, o que é que muitos deles reconheceram, o que é que o Nuno Gomes está aqui a fazer e eu lá assistia, aquilo era uma aula de apresentação também, foi meia hora, 45 minutos, um bocadinho a explicar o que era a cadeira, os objetivos daquela cadeira e depois fomos para a intervalo e eu ia para a segunda aula, outra cadeira. E aí já houve a divisão, a moto do meu curso, da minha turma já foi e então eu dirigi-me para a sala e estavam lá alguns que estavam na aula anterior e um deles veio ter comigo e disse, o que é que tu estás aqui? Então eu vim tirar o curso de gestão desportiva, a sério, vamos ser colegas, eu com os juízes vamos e depois vieram os outros todos, não é? Eu quando vivimos a entrar, pensamos que era uma surpresa da universidade e que tu ias falar para nós qualquer coisa. Exato, dar uma palestra qualquer, uma coisa assim. Muito bom. Mas depois foram três anos, muito bom. Lembras-te qual foi a cadeira mais difícil, aquela que tu já não podias ver à frente? Estatística. Percebo-te, também tive e também não gostei. Nunca foste, ou nunca sei disto, que estavas a ser beneficiado por nenhum professor por seres alunos de homens? Não senti, não, não senti que, é assim, eu estava no pós-laboral. Sim, pois é diferente. O pós-laboral é diferente do diurno. Há mais condescendência com os alunos porque muitos deles trabalham também e estão ali a fazer grandes sacrifícios para muitas vezes estar acordados para ouvir os professores porque já chegam ao fim de um dia de trabalho e estão cansados. E, portanto, eu não senti que fosse só comigo. Foi um bocadinho, em geral, eu sentir que muitas vezes os professores facilitavam, entre as pessoas, um bocadinho, porque sabiam que nós, sabiam já as nossas vidas pessoais, muitos deles, e profissionais, e sabiam que nós estávamos muitas vezes em sacrifício. Boa, bem respondido. Tu estiveste, desde sempre, também ligado a projetos de solidariedade, que também é uma vertente até muito comum nos jogadores de futebol. Porquê? De que maneira é que tu sentes que podes, enquanto Nuno Gomes, ajudar os outros? Eu acho que é um bocadinho por aí, por ser, ou por ter sido um jogador de futebol, por, se calhar, conseguir, através de alguma mensagem minha, as pessoas pararem a ouvir, um bocadinho alertar as pessoas, acho que é um bocadinho por aí que os jogadores são usados, entre achas, para essas campanhas, para esses fins solidários, porque conseguem abranger o maior número de pessoas e conseguem passar a mensagem para o maior número de pessoas. Eu fui, enquanto jogador do Benfica, muitas vezes solicitado para várias causas, participar em várias ações e, a partir daí, fui conhecendo pessoas das associações, do IPO, especialmente que era onde nós íamos muito, e fui criando uma ligação com algumas delas. Essas pessoas, por sua vez, iam criando as suas associações e depois lembravam-se sempre de mim. E tu ias e ajudavas. E eu ia sempre dando uma ajuda naquilo que podia e que posso, ainda hoje em dia. Ah, assim, alguma causa que te tenha sensibilizado mais, ou que te tenha deixado mais? Olha, eu fui muito ligado e sou a acreditar que, é assim, quando vamos ao IPO visitar crianças... Sim, é impossível não ficarmos sensibilizados, claro. De ficarmos tristes e sensibilizados com tudo que aquelas pessoas, não só as crianças em si, mas também as famílias, tudo aquilo que vem atrás. E, portanto, é muito em termos, em torno dessas causas. Foi a acreditar, a terra dos sonhos, a princesa Leonor, que também recentemente criou uma associação no qual eu sou padrinho, portanto, é muito ligado a essas crianças. Boa. Tu estiveste e estás sempre rodeado de mulheres bonitas, a tua mãe, a tua mulher, a tua filha. Qual é a importância da ala feminina na tua vida? Tu sentes que, imagina, se não fosses casado, se a tua mãe não te fosse tão próxima, se só tivesses rapazes, que a tua vida era diferente? Acho que sim. Acho que sim. Elas... Eu também por viver com elas e rodeado delas, dou muito valor à opinião delas e muitas vezes desabafo ou pergunto a opinião delas para decidir de maneira das coisas que não consigo decidir sozinha. Mas sim, sou um felizardo por tê-las na minha vida e pronto, é um bocadinho... Não sei se sou o menino da mamãe ou não, mas há quem diga que sim, mas muito por culpa do mimo da minha mãe. Mas sou um pai galinha, sou um bocadinho chato. Com os dois, tanto com o rapaz como com a rapariga. Sim. De resto, sou uma pessoa normal. Alguma vez te esqueceste que te chamavas Nuno Ribeiro? Imagina, alguma história engraçada num banco em que assinaste Nuno Gomes em vez de Nuno Ribeiro ou foste confundido a algures... Uma vez passei um cheque com Nuno Gomes. Veio para trás. Não sei se te contaram isso. Não, não contaram, mas eu supus... Veio para trás porque o senhor apercebeu-se. Ele veio para trás até comigo. Exato. Ele apercebeu-se que eu tinha escrito Nuno Gomes e eu acho que ele chegou a ir ao banco e depois veio-me trazer o cheque a dizer que não... Mas tu deves ter dificuldades quando te ligam. Imagina, se dizem... Estou a falar com o Nuno Ribeiro ou com o Nuno Gomes, tu percebes logo se aquela pessoa está a chegar até ti para uma coisa mais séria ou não. E se ele vem com o Nuno Ribeiro é porque... Já é uma coisa grave. Ou é telefones ou é... Já é papagares normalmente. Ou é qualquer coisa. Porque está lá mesmo o meu nome. Exato. Nuno Ribeiro. Outras situações em relação ao meu nome. Talvez no aeroporto. Sim. Com o passaporte. Mas principalmente no estrangeiro. É difícil principalmente quando alguém me marca a viagem em meu nome. A marca onde tocou o Nuno Gomes. E depois aparece no bilhete Nuno Gomes. E no passaporte não. Depois eu coloco o bilhete e com o passaporte a coisa não bate certo. E quando estou no estrangeiro às vezes é difícil explicar... E não te reconhecem, não é? Exato. O porquê de estar Nuno Gomes. Cá em Portugal muitas vezes... Pois as pessoas sabem que és tu. Mas lá fora às vezes é complicado. E já houve uma vez que tive que ir para trás para emitir o novo bilhete. A sério? Para estar a Riveiro no bilhete. Está a sentir? Pois faz, exatamente. Começaste no Amarante. Não foi? Depois foste para a Boa Vista. Sim, depois foste para a Boa Vista. Eu tenho um crome teu dessa altura. Não sei se lembras de eu te mostrar isso. Já eras uma vedeta. Depois foste jogador de Benfica durante 12 anos. Mas pelo meio tiveste ali o Fiorentino. Nesses 12 anos tu marcaste golos em todas as composições em que participaste. Qual é o golo, o momento que destacas desses 12 anos no Benfica? Eu digo infelizmente porque nessas 12 épocas as primeiras 9... Não foram muito boas? Não, as primeiras não. Foram? A segunda vez foram 9. Mas os primeiros 3 anos não foram muito bons porque não ganhamos nada, não é? Títulos. Ganhamos uma taça, salvo eu. Ok. E portanto, não há golos que me saltem assim... Pois, porque não valeram assim de muito, não é? Sim, sim, sim. Talvez, eu lembro-me de um golo que ganhamos uma super taça uma vez na final no Algarve contra o Setúbal. Ganhamos um 0 e fui eu que fiz o golo nessa super taça. Esse golo tem a sua importância. Claro. Depois fiz golos, lá está, tu disseste, em todas as competições, lembro-me de na Liga dos Campeões, se calhar um golo que fiz aqui contra o Nápoles, que nos deu depois o acesso à Liga dos Campeões, era a pré-aluminatória. Fiz muitos golos, alguns mais bonitos que outros. Isso importava-te? Isso, a beleza do golo? Não, sinceramente, como é óbvio, ficava orgulhoso de quando saía um grande golo, não é? Sim. Mas, principalmente... De marcar, claro. O resultado é que me importava. Se esse golo serviu para atingir a vitória, melhor ainda, não é? Depois, acabaste, e isso já foi, vais-me tu dizer quando é que foi, a ser capitão de equipa? Isso foi já quando voltaste? Sim, foi... Não sei precisar, mas foi quando saiu o Simão para o Barcelona. E ser capitão é difícil? Sentiste o peso da responsabilidade? Não, eu... Sentir o peso da responsabilidade... A diferença entre ser jogador do Benfica ou ser capitão do Benfica, para mim, não alterou. Ok. Era igual, porque eu não senti que tinha maior responsabilidade à vista, aos olhos das pessoas. Dos adeptos. Aos olhos dos adeptos, principalmente. No meu interior, as responsabilidades eram iguais porque eu sempre levei o assunto muito a sério. Mas sentiste necessidade de implementar alguma regra tua no balneário? Seria alguma coisa assim diferente daquilo que estava estabelecido? Não, não. Foi... Foi natural. Continuar aquilo que estava a ser feito. Não houve necessidade de grandes mudanças. Mas pronto, fiquei a ser eu o porta-voz da equipa. Exato. Para aquilo que seria necessário... E na moeda ao ar e tal, escolher o campo. Estou a brincar. Essa é a parte mais fácil. Exato. Nos teus anos de capitão, quem era o jogador que menos ouvia aquilo que tu tentavas transmitir em campo? Há sempre alguém que não quer saber do capitão? Ou que quer ir à sua vida? Deixa-me ver. Talvez o Cristiano Rodrigues. Ok. Estará por um problema de... Cultural. Exato. Língua e cultura. Exato. Ok. Tu sabias que os benfiquistas te chamavam Amélia às vezes? Não sabias? Não. É a primeira vez que estou a ouvir isso. Irritava-te? Não. Não. Não me irritava. Fosse-se o nome... Mais feio, não é? Mais feio que me chamaram. Não era todo. Amélia até é um nome bem bonito. Também gosto. Não. É normal. As pessoas na bancada... As pessoas na bancada... Reagem à sua maneira, não é? Reagem... Mas isso não te perturbava, não é? Lá dentro. Não. Não. Às vezes nós ficamos... Nós adeptos ficamos a achar que se vamos assobiar, que isso se vai refletir. Se vamos chamar nomes, que isso se vai refletir. Quando é em massa, acredito que sim, não é? Sim, há situações em que altera muito a maneira de jogar de um jogador e há jogadores que se vão abaixo com esse tipo de situações. Como é óbvio, todos os jogadores gostam é de ouvir os adeptos a cantar, o seu nome, a equipa, a apoiar a equipa e não a criticar ou a apropar. Mas há uns que lidam melhor com isso que outros, não é? Faz parte do futebol e as pessoas que vão ver a bola reagem cada um à sua maneira, não é? Não só porque somos todos treinadores de bancada, mas também porque... E tu quando vais ver a bola tu és assim, hein? A emoção e a paixão... Ou não? Porque como já estiveste do outro lado... Sim, não chamo nomes a ninguém. Sim, mas gritas ou dá-te vontade de... Salto e esbraço e sei lá, faço... Estou ali como um adepto normal, mas se calhar tenho esse cuidado de não... Mas como é espontâneo, não dá vontade de chamar nomes a ninguém. Exato. A tua passagem pelo Fiorentina fez com que aprendesse a falar bem italiano. Sim. Falas mesmo bem. Bem, bem, bem. Então diz... Bem, bem, bem. Eu ia dar-te uma frase para tu dizer... Tens uns olhos tão bonitos, Filipe. Filipe, diz lá italiano. Ah, isto é fácil. Espera, espera. Filipe, tu hai de beijocchi. Ok, obrigada. Grazie? Grazie. Eu não sei italiano, atenção. Mas já percebi que... Portanto, não interessa a solução. Não, não interessa. Eu vou acreditar que está certo. Apesar de eu ser benfiquista e ter visto jogar muitas vezes ao vivo, o golo que mais me marcou, não sequer vi ao vivo, que foi o golo que tu marcaste frente à Espanha no Euro 2004, foi o golo mais importante da tua vida? Talvez. Talvez tenha sido esse. É que eu senti que para os portugueses foi o golo mais importante que tu marcaste. Eu acho que talvez tenha sido esse. Embora o golo que eu marquei contra a Inglaterra no Europeu 2000, depois de termos estado a perder 2-0... Calma, que aí era muito mais novo. Eu marquei o terceiro golo... E ficou 3-2? Ganhamos 3-2. Ok. E foi o meu primeiro golo pela Seleção A. Ah, ok. Então isso teve outro sabor. Tem o seu significado. Claro que sim. Embora não possa mentir o golo contra a Espanha... Depois de termos perdido com a Grécia, em casa, em não sei o quê... E era um golo que nós precisávamos para não irmos para cá. Exato. Só para ficar. E a explosão do estádio, como se toda a gente estivesse mesmo à espera daquele golo, também vai... E isso foi no Estádio da Luz? Foi no Estádio Alvalade. Alvalade, ok. Já não me lembrava. Há pessoas que só vibram com a Seleção. Há outras que só querem saber do seu clube. Por norma, quem vibra mais com a Seleção é quem gosta menos de futebol. Sentes isso? É porque para um jogador a Seleção significa uma coisa mesmo muito importante. Sim. Sim. Eu acho que com o passar dos anos, esse sentimento dos adeptos pela Seleção foi aumentando. Também começámos a ganhar, não é? Poderá ter a ver com isso. Mas sim, durante a minha carreira senti que havia adeptos que não davam tanta importância à Seleção. À Seleção. Exatamente. É isso, é isso. Para os jogadores, o jogar na Seleção, pelo menos para mim, tinha um sentimento muito especial e era sempre o auge da carreira, não é? Claro, sim. Jogarmos na Seleção quer dizer que estamos entre os melhores. Exato. Porque somos selecionados porque somos dos melhores do país. Portanto, já por si só é um motivo de orgulho e depois representar o nosso país, a nossa bandeira, fora, no estrangeiro, é sempre, tem um sabor muito especial. Sim, e as pessoas estão assim mais unidas, não é? Tu vais ao estádio e não há aquela coisa da clubite, não é? E isso é giro. Qual foi o dia, o momento exato em que tu percebeste? Não dá mais, não consigo mais jogar como deve ser. Já não sou o Nuno Gomes de há uns anos. Foi em campo ou foi fora que tu fizeste essa reflexão? Não fiz essa reflexão. Esperaste que alguém te dissesse? Eu, na brincadeira, com alguns colegas de equipa, muitas vezes, quando falávamos sobre isso, nós dizíamos, ou eu também dizia, e eu só acabo de jogar futebol quando alguém for lá. Lá buscar. E me disseram, olha, a tua hora já acabou. Já não dá mais. Mas eu acho que vocês devem sofrer todos um bocadinho com isso. Sim, uns mais que outros. Há quem se prepare mentalmente e também profissionalmente nesse sentido. E, portanto, se nós acabarmos e tivermos logo uma outra atividade, que nos exija tempo e... Não ficas ali parado a pensar naquilo, não é? Que acabou. Estamos ali a estar expulso em casa. Literalmente, sim, sim. Em depressão, porque muitos colegas passaram por isso. Eu, a minha situação foi um bocadinho o passar do tempo e eu não... Porque eu não acabei, eu não decidi, eu quero acabar hoje. Exato. Muitos jogadores dizem, eu vou acabar no final desta época. Exato. E eu não. Foste continuando, começou a... Eu saí do Benfica, fui... Foste para a Inglaterra, não foi? Quando saí do Benfica... Ah, não, foste para a Braga. Não quis ir jogar para fora. Exato. Falamos nos meus filhos, porque o meu filho tinha um ano de idade e eu tinha 34, 35 e... Fecha, já não... Não vamos para o estrangeiro, porque o miúdo é pequenino, vai-me dar um trabalho enorme. E, portanto, fui para a Braga nesse sentido, porque tinha tido propostas para ir lá para fora. E passado um ano... Acabaste mesmo a ir. Eu vou para o Blackburn, porque no futebol, muitas vezes, já há propostas que não se podem negar. E fui. Tanto que eu assinei dois anos e acabo por ficar lá só um, porque no final da primeira época, eu negocei a minha saída do clube, porque estava em vista eu ir para os Estados Unidos. Ok. Ainda. Tive uma proposta de um clube para lá ir... Ia jogar com o Beckham, possivelmente. Eu fui. Só que o que aconteceu é que eu estive lá duas, três semanas e no final dessas duas, três semanas... Olha, fiz uma coisa que os jogadores nunca devem fazer, que é ir para um clube e não assinar contratos antes de começar a treinar. Ah, ok. Mas eu, ao fim de duas ou três semanas, chegou a hora de assinar-nos para anunciar o contrato e não chegamos a um acordo. E, portanto, eu peguei nas malas e vi-me embora. Vi-me embora no sentido de, bem, vou procurar outro lado. Mas, entretanto, vim para Portugal, o tempo foi passando e as propostas que iam chegando não eram aquilo que eu estava à espera. Na verdade, tu também já se calhar não estavas... O Benfica também começou a chatear-me muito para que eu começasse a trabalhar no clube. E, então, foi uma decisão, assim, um bocadinho no arrastar do tempo. Exato. De não chegar nada que me agradasse. O Benfica a chamar-me para o outro lado. E, entretanto, já tinhas 37? 36. 36. Até já foi bastante... Portanto, para o longo é o máximo. Sim, exatamente. Mesmo sem bola e, como estavas a dizer, ficaste ligado ao futebol, assumiste, nessa altura, um cargo de assessor para as relações internacionais. No Benfica, foste também diretor-geral do centro de formação. Assumir este tipo de funções foi um desafio difícil. Tu tinhas acabado de ser jogador de futebol, nunca tinhas sido outra coisa. Sentiste que foi difícil assumir esses cargos? Principalmente, não tanto o de diretor de relações internacionais, mas mais o de diretor-geral da formação. Porque o diretor de relações internacionais, em termos de exigência prática, na altura, agora... O que é que tu fazias? Falavas com os jogadores de outros... Não só, era uma espécie de embaixador no estrangeiro do clube, não é? Relações com o EFA e com a FIFA. Isso era fixe para viajar. Sim. Era o representante do clube em muitos desses eventos, mas também era o responsável do clube na relação com os outros, com os clubes estrangeiros, não é? Não só quando jogávamos contra eles, mas muitas vezes em procurar parcerias, procurar estreitar relações. Mas, em termos práticos, mesmo não tinha o trabalho de entrar às nove e sair às seis ou sete da tarde. Não conseguia gerir o meu tempo. Aliás, eu começo a estudar nessa altura porque percebi que havia ali espaço para ocupar o meu tempo livre da melhor forma. Sendo que depois aparece essa proposta do clube de eu ir para o Seixal. E aí a exigência aumentou. Quando eu ia a meio ainda do curso da faculdade. E aí a exigência aumentou. As responsabilidades foram aumentadas ao máximo porque ser diretor do Seixal já exigia outro tipo de compromisso, de disponibilidade de horários, que era estar disponível 24 horas. Acredito que sim. Devias ter que gerir imensa coisa. E, portanto, no início, os primeiros meses, calhar foi um bocadinho o apalpar terreno, perceber o que é que tinha sido feito até ali, ir conhecendo ao máximo as pessoas com quem ia trabalhar. E depois, fácil não foi porque os jogadores têm uma vida toda habituados a um dia-a-dia diferente daquilo que é o trabalho em si num gabinete. Embora eu estivesse muitas vezes fora do gabinete, porque também ia aos treinos, ou falar com os jogadores, ou com os treinadores, mas a maior parte do tempo era no gabinete e a tratar de coisas... Papelada. Exatamente. A tratar de papelada, para a qual eu, se calhar, nunca pensei um dia fazer, mas estava a preparar-me para isso e, portanto, gostei muito daquilo que estava a fazer. Essa era a minha última pergunta, se gostaste de o fazer. Foi uma boa experiência. É assim, o centro de estágio do Benfica é gigantesco, não só em termos de área... Mas também em termos daquilo que são os objetivos do clube. E tem havido, cada vez mais, há uns anos para cá, uma aposta na formação no clube e, portanto, a exigência era muita. Mas, por outro lado, era um trabalho gratificante porque eu estava a lidar com jovens... Então, o talento tem bruto, não era? E com o qual eu me identificava, não é? Porque são jovens que estão a viver aquilo que eu também vivi. Exato. E, portanto, havia ali muitas situações em que eu me revia, não é? E, muitas vezes, os próprios pais dos jogadores... Tinhas ali a questão emocional também, não é? Era uma... Parecia que estava a reviver, muitas vezes, aquilo que eu tinha passado e, portanto, eu também consegui, quando reunia com os pais ou com os jogadores, aquilo que eles me diziam, eu parece que percebia que estava do lado de lá porque eu percebia muito bem quais eram os receios, quais eram as ambições e, portanto, acho que fui também um pouco de conselheiro e uma ajuda para que eles pudessem... Tiveste esse papel também. A ideia era proporcionar-lhes tudo e mais alguma coisa... A melhor experiência possível ali. Para que eles aproveitassem ao máximo estar na... Dizem até que tu foste o culpado por a Madonna ter vindo viver para Portugal. Conta lá essa história. Não fui. Ouvi dizer. Não, não fui o culpado. Mas foste tu que lhe mostraste que, se calhar, o centro de formação do Benfica era perfeito para... Eu fui contactado por... Por umas pessoas que trabalhavam com ela e depois por ela, no sentido de... Ela ligou-te. Ela disse, Nuno Gomes. Sim, exato. Diz-se Madonna. Adoro. No início eu estava a pensar que seria alguma coisa para os apanhados. Exato, acredito. Mas ela estava interessada em vir para a Europa viver. E houve alguém que lhe falou muito bem no Benfica. Porque o filho dela jogava futebol nos Estados Unidos. E ela estava ali indecisa. Tinha estado em Barcelona, tinha estado em Itália, nas Juventus e queria vir conhecer o Benfica. Então, nós organizamos a vinda dela e ela passou cá duas, três semanas com o filho. O filho também veio na altura porque nós também queríamos saber que tipo de qualidades é que o filho tinha. E ele jogava bem mesmo. Joga, joga, joga bem. É diferente. Ele cresceu. Pois, ele é muito alto. Houve ali uma fase de crescimento dele muito mais rápida que os outros. E, portanto, tinha vantagem nesse sentido. Pois, isso costuma ser bom. E eu agora já não o vejo há algum tempo a jogar. Não sei qual foi a evolução que teve. E nós gostamos dele. Ela também percebeu que se iria dar bem, se calhar em Lisboa. E depois tratamos da vinda dele para o clube. E foi giro. Foi uma coisa diferente, não é? Sim, porque no início os colegas de equipa dele, não é? Sabiam. Sabiam. E foi muito difícil no início tentar esconder de quem quer que fosse o que é que estava a passar. Porque houve uma outra vez que foi lá mesmo ao centro de estágio. Pois, e as pessoas sabem quem ela é. Olhando para ela, perceberam quem ela é. No presente, comentas futebol? Na televisão. Tu gostas mesmo disso? E pergunto também se já consumias esse tipo de programas, de comentário futebolístico. Não consumia muito, sincero. Enquanto jogador, sabias, gostavas de estar atento, por exemplo, na altura aos jornais, ao que diziam sobre ti? Sim, aos jornais lia. Lia-me porque também era uma forma de... Eu costumava ler sempre ao pequeno almoço. Era uma forma de passar o tempo ao pequeno almoço. Ok. Mas, de resto, não consumia muito, enquanto jogador, dos programas televisivos. Mas agora também há mais. Na tua altura não havia tanto. Eu gostava muito de ver, é engraçado, porque gostava muito de ver o programa em qual... No qual estás, sim. Futebol, neste momento, porque sempre me identifiquei com a maneira de ser o programa e é um programa mais leve em relação aos outros. Porque tu não estás lá a defender um clube, não é? Sim, não. Estamos a comentar tudo e mais alguma coisa. Não estamos a puxar... Ou seja, não estamos com olhos do nosso clube, não é? Exato. Estamos a tentar ser ao máximo nós próprios e a ter a nossa opinião em relação a qualquer que seja a situação. Portanto, estou a gostar de participar naquele programa. Não sei se gostaria de participar nisso. Ok. Acho que não. E és aquela pessoa que depois vai para casa ver o programa, onde estás, vais ver se estiveste bem, se estiveste mal. Às vezes. Às vezes. Muito bem. Então, olha, só para terminar, vamos aqui fazer um jogo que eu chamo Guess What. É um jogo que eu mudo consoante os convidados. Apetece-me fazer-te perguntas sobre futebol para perceber se tu só eras bom a jogar ou se percebes mesmo de futebol. Então fui às notas do Conselho de Arbitragem e tenho aqui três perguntas para ti. Isso não tem a ver com futebol. Ah, não. Leis do jogo. Sim, sim. Leis do jogo. Vamos a isso. Claro que tem a ver. Já mudaram desde há muito tempo. Mas agora se estás a comentar tens que saber. Vamos lá. Na execução de um pontapé livre, o executante falo rapidamente com um adversário a dois metros que intercepta a bola. Como deve proceder o árbitro? Manda repetir o pontapé e adverte o infrator? Deixa seguir o jogo? Pune a equipa do infrator com cartão amarelo e pontapé livre em direto? Ou manda repetir o pontapé livre? São muitas perguntas. Pois estão, pois estão. Essa penúltima que disseste? Pune a equipa do infrator com cartão amarelo e pontapé livre em direto. Achas? Então eu vou dizer outra vez a pergunta. É que o adversário está a dois metros. Dois, três metros. E eu estou com a bola para marcar um livro. Sim. O adversário está a dois metros de mim. Sim. E eu remato. Ele não pode estar a dois metros. Tem que estar a mais. Ah, é? A maior distância. Aqui supostamente não. Diz que o árbitro deve deixar seguir o jogo. Aqui diz que deve deixar seguir o jogo. Ah, é? Sim, se calhar tem que ser um metro. Eu não sei. Quanto é que devias saber? Dois metros. Ou seja, tu irias reclamar. É o quê? Mas tu como jogador irias reclamar, não é? É, com certeza. Pronto. Um jogador carrega de forma legal pelas costas um adversário que lhe estava a fazer obstrução para não o deixar chegar à bola, estando esta a uma distância jogável. Qual dos jogadores deverá ser punido? Tu estás a fazer perguntas meio que difíceis. Um jogador que é de forma legal. De forma legal pelas costas. Um adversário que lhe estava a fazer obstrução para chegar a uma bola que era jogável. Ou seja, ele ia conseguir chegar à bola. Se ele está a fazer obstrução, tem que ser punido. Não. Diz aqui que o lance é legal. Porque como ele carregou de forma legal pelas costas... Mas o que é que é carregar de forma legal pelas costas, não é? Que lhe estava a fazer obstrução. Pois, ainda para mais. Eu acho que o Conselho de Arbitragem tem que rever... Não, isto é do Conselho de Arbitragem. A culpa não é minha. Vamos à última. A bola, depois de bater no árbitro, sai pela linha lateral. A quem pertence-se a bola quando recomeça o jogo? A bola sai... Bateu no árbitro. Bateu no árbitro. E saiu pela linha lateral. De quem é a bola? É da equipa que tocou antes, não? Não é a bola. Não faz bola ao ar? Essa hipótese está aqui, mas não é. É a equipa que não tocou na bola antes dela tocar no árbitro. Sim. Mas e saber qual foi? Pois, exato. Alguém mandou a bola contra o árbitro. Exatamente. E se alguém pertence a uma equipe. Exatamente. É isso. A bola é da outra equipa. É da outra equipa que não mandou a bola contra o árbitro. Exatamente. Uma resposta certa, Nuno Gomes. Mas eram difíceis, eu percebo. Para mim eram muito difíceis, mas para ti deviam ser fáceis. Estou a brincar. Olha, obrigada. Gostei muito de ter por cá. E espero que tenhas gostado. Gostei muito. Não te desbroncares assim muito. Não, não. Foi tranquilo. Obrigada. Resisti. Já.